A escrita tem um papel fundamental na história, seja através de ser uma documentação de uma fonte, seja através do próprio decorrer das análises e dos estudos desses mesmos objetos. A escrita é tão importante que durante muito tempo, até os nossos dias, ela é considerada um divisor de águas entre a história e a pré-história. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a mais um vídeo do Clio. Você está aqui com o Bruno e nós vamos falar sobre pré-história. Antes da gente começar o nosso vídeo, aqui do nosso pequeno dicionário historiográfico, gente, é bom sempre lembrar que ele é um oferecimento dos nossos financiadores lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me.clio, você conhece nossa campanha de financiamento, nossos brindes, nossas metas e as nossas faixas de patrocínio, para que você ajude a gente a continuar produzindo cada vez mais e melhores conteúdos para todos, todas e todes, sempre de forma gratuita. Outra forma que você tende a ajudar o Clio é seguindo a gente nas redes sociais e no nosso grupo de Telegram. Entrando no grupo de Telegram, você tem acesso direto com os membros, além de receber as informações do Clio em primeira mão. Além de garantir que você vai receber essas informações diferentes das redes sociais, que às vezes ocultam essas informações. É sempre bom lembrar que seguindo o Clio nas redes sociais e no grupo de Telegram, você garante que essa informação chegue a você garantindo muito mais do que pelo próprio YouTube, que tende a sacanear os pequenos canais, como aqui, o Clio. Uma outra forma de você ajudar a gente é através do PicPay. Lá na plataforma em arroba Clio e sua literatura, se você tiver alguma graninha sobrando, tiver alguma graninha que não vai te fazer falta, e se você quer ajudar a gente a se manter no ar, manda aí pra gente qualquer cashback, qualquer um, dois, três centavos, nos ajuda bastante. Também não se esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Assim, é mais uma forma de você garantir que quando sair um vídeo novo, essa informação chega em você. A gente vai falar nesse vídeo sobre o conceito de pré-história. Pré-história, ela tem duas palavras aí que formam esse conceito. Pré-história. História a gente pode ficar debatendo aqui por anteoras e horas sobre o que é. Mas vamos partir da premissa que é o estudo dos tempos pretéritos através do olhar do presente. Certo? Pra definir muito por cima o que significa história. E pré- é algo que vem antes. Ou seja, quando a gente fala em pré-história, nós estamos falando de algo que vem antes da história. Então a definição clássica surgida lá com os historiadores positivistas do século XIX é que a pré-história é o período da história humana anterior à história. E o que define se algo é história ou não? A escrita. O advento da escrita. Bom, aí a gente já tem um problemão pela frente. Não tem? Yes! 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 Porque como a gente já viu nesse vídeo aqui sobre se povos sem escrita tem história ou não, a gente já viu lá que a história é algo que é inerente a todas as povoações humanas, a todos os grupos culturais, étnicos, por aí vai. A história faz parte da sua concepção. Não existe povo sem história, mesmo que existam povos sem escrita. É bom lembrar que a escrita, assim como todas as invenções humanas, ela é uma necessidade. Ou seja, a escrita, ela surge por conta de uma necessidade. No caso, surge através da agricultura. Porque quando surge a agricultura, surge o conceito de propriedade privada e com ela surge o conceito de Estado. E para garantir a transmissão da propriedade privada para membros da sua família, gerados através da sua mulher, que passa a ser a sua posse, você precisa criar a escrita. Alguns antropólogos e alguns geógrafos dizem que a Revolução Agrícola é o fato mais nefasto da história da humanidade. O que você acha disso? Aqui é bom lembrar, então, que esse conceito de pré-história é um conceito temporal. É um conceito que divide a história em várias fatiasinhas e põe temporalmente a história num determinado, a pré-história num determinado tempo. Então, qual que é o problema disso? O problema é que a escrita não surge na humanidade ao mesmo tempo em todos os lugares. Por quê? Povos nômades e seminômades não criaram agricultura. Também não criaram por necessidade. A agricultura surgiu mais ou menos onde hoje é a Turquia, na península da Anatólia. Por quê? Por conta das condições adversas, que se é um deserto. Lá, aquela fixação humana, pra ficar lá, dependia de uma fonte de alimento, que veio com a agricultura. Com isso, surge a escrita. A escrita vai se expandindo por todo o Oriente Médio. Agora, dizer que povos como os indígenas brasileiros, ou os Maori, da Nova Zelândia e da Austrália, não têm história, quer dizer que eles estão fora da história. Se eles estão fora da história, eles, primeiro, estão condenados ao presentismo, e, segundo, eles estão condenados a alguém colocar eles na história. Então, dividir entre história e pré-história através da escrita é um problemão. Modernamente, a pré-história tem sido tratada como uma ciência em formação. A pré-história é uma história que não é nem história, não é nem antropologia, não é nem arqueologia, não é nem geologia. Ela não é nada disso. Ela é uma relação entre a história e essas diversas ciências que estudam outros objetos que não são os objetos meramente escritos. As fontes não escritas da história. Com essa nova concepção do que é pré-história, você abre uma nova possibilidade, principalmente em sala de aula. Por quê? É a nossa chance para mostrar para os estudantes uma outra relação entre o homem, o meio e a natureza. Afinal, se nós não dependemos da escrita para fazer a nossa história, do que nós dependemos? Dos nossos resquícios materiais, das nossas modificações em relação ao meio, da nossa imaginação, entre outros assuntos. A pré-história, então, é um ramo fascinante. Seja através, tanto dessa questão do tempo, você dividir, ah, é a história antes da história, seja através como uma ciência independente da história. Vale a pena a gente se debruçar para entender esse método, principalmente para você que gosta de interdisciplinaridade, porque a pré-história, seja ela a divisão temporal, seja ela a ciência, ela depende muito da conversa da história com outras ciências, seja a antropologia, a geologia, a arqueologia, etc. Então, a gente precisa ser positivo em relação à pré-história e não preconceituoso, como eram os historiadores do século XIX positivistas, porque eles acreditavam que pré-história era algo que é uma mancha na história desses povos. Precisamos ressignificar isso. Ser um povo pré-histórico não quer dizer um povo afastado ou sem história, mas quer dizer um povo que enxerga a história, enxerga o meio e enxerga a nossa relação como outra coisa. Então era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse pequeno verbete aqui no nosso pequeno dicionário historiográfico, falando sobre pré-história. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, de espalhar a palavra. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, aqui a caixa abaixo está liberada para todos, todas e todes, sempre mantendo boa educação e o bom nível do debate. Qualquer comentário que não tenha boa educação e bom nível será simplesmente ignorado. Era isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue. E aí Tchau, tchau.